Este capotamento foi na PR-281 entre os municípios de São João e Chopinzinho e envolveu este veículo Renault Clio. A motorista do carro, com 51 anos, seguia para Itapejara do Oeste na casa de familiares quando passou mal, perdeu o controle do veículo, rodou na pista e capotou no sentido contrário, a aproximadamente um quilômetro e meio do trevo. A condutora, que estava sozinha, sofreu ferimentos leves e foi socorrida e conduzida ao pronto atendimento municipal de São João.